Quando tudo não der mais certo e você já tentou todas as alternativas, não te desespere. Deus proverá uma solução. Ele é um Deus fiel e te guardará de todo o mal. Momentos ruins não são eternos, são como tempestades, só duram por algum momento. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Algumas vezes as tribulações acontecem em nossa vida para nos amadurecermos. Quando estiveres triste, olhe para o céu e veja o quão grande ele é. Se Deus foi capaz de criar o céu, imagine resolver os seus problemas que são tão pequenos, perto de tão grandiosa obra que é o céu. Seus problemas não são maiores do que Deus e do que os céus. Faça como os triatletas nas Olimpíadas. Mesmo não conseguindo chegar em primeiro lugar, lutam para chegar até o fim. Música 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 Música